Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Sabadão por aqui, mais uma oportunidade de negócio, mais uma máquina aí É uma S10ona 2021, modelo 22, já com as rodas novas Bem legal, veículo de único dono, manual, chave e reserva Pessoal, ainda a gente tá aqui num espaço antigo, né? Ó, fazendo 360 aqui pra vocês Ó, estamos em mudança, pra quem segue a gente no Instagram Sabe que a gente tá em mudança, tá? Vamos pro espaço maior Mas, o fato hoje é, Chevrolet S10 2022, com 131 km rodados É, veículo de único dono, com revisões concessionárias e por aí vai E ela tá com super preço, abaixo da FIPE Você que gosta de comprar e vender carro na FIPE Essa é a oportunidade pra vocês, aqui tá bem abaixo da FIPE Beleza? A FIPE dela, se eu não me engano, é R$196 E o preço garagem 067, vocês vão se surpreender Acompanhem comigo Ó, já comecei deixando ela aqui de ladinho Ela já tem as rodas novas, né? Do modelo 22 Ela é 21, modelo 22, já 200 cavalos Veículo, tem manual, chave e reserva tirado aqui na cidade mesmo Muito boa a caminhonete Já andei todos os carros aqui, na realidade Eu acabo andando nos carros pra testar Suspensão e pra te dar uma impressão também Pra você que quer comprar uma máquina dessa aqui, ó Tem manual, chave e reserva, os pneus são os originais Os Bridgestone, né? Que vem direto da concessionária Que ela sai já direto da concessionária Veículo muito bom Não achei, achei um detalhezinho aqui, turma, ó Isso aqui a gente tem que mostrar Pneus, tá? Pneus ainda tá boa Rodas de 18 polegadas Stepzão ali, sem uso Os machucadinhos de dalona, isso aí é normal Sensores de estacionamento, vamos abrir aqui Ah, eu acho que vai tá tranquilo LTZ, por baixo aqui Ó Ó, machucadinho aqui também Já na parte lateral do lado direito Liza Liza, se eu não me engano Acho que tem uma repintura aqui, turma Que ele me falou, ó Por aqui, assim Mas foi só um pedaço, só Tá? Ela não tem cautelar, mas pode ser feito, tá? Acabamento do couro Com isofix, apoio de cabeça Pro terceiro ocupante Aqui Pra quem vai atrás, ó Olha que máquina Carro novinho, novinho Revisado Tem muito o que dizer Olha lá, tem que ter plástico ainda O zelo que o cliente teve E manter Os plásticos aí Ó A parte do passageiro Aqui na parte do passageiro Comandos Em escovado Nada batendo Nada solto Regulagens manuais Câmbio automático de seis velocidades Ali, ó Toro histórico do veículo Seletor de tração Câmbio Mostrando tudo certinho, tá, pessoal? Capa do retrovisor cromadinho Cromado Pneus da frente, ó Tá na linha de segurança já, ó Caladinho no farol, ó Percebem? Então tudo tem que ser mostrado pra vocês, tá? O vidro não tá quebrado Vamos mostrar O ângulo de ataque dela aqui Sensores de estacionamento Ali tá os leitores, né? Vão pra parte interna do veículo agora comigo Apresentando pra vocês Você que tá chegando agora, pessoal Seja muito bem-vindo ao nosso canal Faço vídeos de carros à venda Principalmente caminhonetes Mas se tiver um carro que você queira conhecer um pouco mais, né? Deixa nos comentários aí Que é muito importante pra gente Rapaz, o sol apertou aqui agora, olha aí Ah, tão grosso Vamos lá Vamos continuar aqui Parte interna, ó Tá com plástico aqui ainda Os comandos do ar-condicionado São totalmente É... Digital Assistente de faixa Estabilidade Descida e sensor de estacionamento Deixa eu pegar a chave dela aqui, ó E eu vou gravar com o outro Outra mão Então a gente vai colocar aqui 3, 2, 1 Chevrolet S10 em funcionamento Tá? Eu vou ligar o ar aqui Tá quente Ó, você apertou o alto Já automaticamente já liga o ar Tudo funcionando perfeitamente 131 mil quilômetros soldados Ó Tudo funcionando Deixa eu ligar aqui Então é isso aí, pessoal Ó Botãozinho OnStar Com sensor de Crepo solar Cortar óculos Aqui são sensores, né De faixa Antipolisão Ó Detalhe do volante Turma Ó Vamos falar de preço? Vamos falar de preço agora É 185,990 Mentira É 180 mil A FIPE dela é 196 Você que gosta de FIPE Tá aí Uma oportunidade Tem nada vendendo na FIPE, meu amigo Por incrível que pareça Graças a Deus Pra gente que mexe com venda, né Os caras Os produtos vão ficando mais baratos 180 mil Pra eu levar embora 180 mil Então são 16 mil Abaixo da FIPE Vamos lá mostrar o coração da máquina Capô aberto Enquanto isso, pessoal Vai se inscrevendo no canal Deixa o like aí Ajuda bastante a gente Entra no grupo do WhatsApp Que o link vai estar lá na descrição Ó Seladinha Seladinha Nada ficando Nada passando Então tá aí, pessoal Lançada Chevrolet S10 2022 Com 131 quilômetros Disponível pra venda Por apenas 180 mil reais É isso aí Estamos em Campo Grande Mato Grosso do Sul Trazendo as melhores oportunidades Turma Quem que quer um vídeo Do TR4 aqui, ó Preciso vender essa joia Entrou no negócio Do outro caminhonete Tá? A Frontier tá ali É ela que eu vou testar esse fim de semana Mostrar todos os números Ó TR4 2011 Quem tiver interesse Chama A Fiat Tour Vai embora Vendemos a Fiat Tour Lá pra Mato Grosso E essa joia aqui Pode ser sua, tá? Mas antes Qual é a nota Que vocês vão dar Pra esse carro aqui, pessoal? Deixa a nota Que vocês vão dar Eu acho muito interessante O preço Tá bom? Tá salgado? É isso O preço que estão pedindo Na sua cidade Vamos criar uma comunidade De venda Uma comunidade Que a gente pode se ajudar Um ao outro Tá? Porque não sou eu Quem precifica Mas é o preço Que eu acho Que tu vai vender Tem gente pedindo R$190 nela Que eu acho Que é um valor Que não vende, tá? Mas Tudo tem um preço Tem um comprador Tudo tem um cara Que quer comprar Então R$180 mil Você pode levar Essa S101 Se inscreva no canal Ativa Segue a gente no Instagram Todos os dias Eu mostro Como que é o dia a dia Então Até mais